Eu tenho que fazer contra TT Eu não tenho jeito disso Eu não tenho jeito, eu não tenho jeito Vamos lá jogar Nossa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, vamos lá Não, não é a gente Tem dois miados na cozinha Tira a cara, tira a cara Daí Mais um Mais um Duas assistências Ae, o jogo é muito bom Mesma coisa Nossa, pessoal, taca esse observante em mim Deixa eu levar o pessoal pra corte, galera É, seguro Olô Passa, eu tô num prato Maré, ou vem comigo no PC Eu vou, eu vou Eu vou, não, não Não, não Não, não Não, não Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Tô bom Vai ficar demais Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tá bem Tá bem Tá bem pensado, já A bond já foi plantada Mp5 aqui, 3k de Mp5 Nossa, eu tô com um lado do fone só Vou pegar o C4 aqui pra mim Nossa, tá voltando demais Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Direito com ele, cara Deu? O que eu fiz? Tem fora Tem fora Tem mais um aí, leva Tem mais um aí, leva Tem mais um aí Meu amigo, não precisa gastar com esse foda Mesma coisa Pode ser rápido Oh, vou ficar corta, vou ficar corta, vai lá Vai lá, vai lá, confia Tô travando, Majuk, só que eu Deixa nele, pessoal Não, 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 não Oi, vai pra sua costa, relax Não, 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 não Eu ganho a caixa Peguei uma caixa Vamos lá Tá �ando Vai levar pra ela Tá czotando conixerem Tô na gara de casa Eu tô não, dois Vamo pra ela O smoker na igreja, vamo pra ela Eu sou eu na perda Não, não, não Tô na gara Tô na gara Ai, Alê, também to na gara Vamo pra ela Vai que é C4 aí, cara. Tá, mas vai se fodez, quando eu roubam o C4. Vai se fodez, mano. Cadê o cover no fundo, mano? É, eu dei cover, só que ele cagou na smoke. Mas claro, meu filho... Claro que vai ter filmes o mesmo que tá na smoke. Lagado pra cara. DNR, que na hora que eu tô pondo o fio, eu tô pondo a smoke. Não, tá lagado demais. É claro, meu filho, deixa o caderno pra ver a smoke. Tem mano. Tem mano. O ar, meu Deus. O ar, meu Deus. O ar, meu Deus. O ar, meu Deus. Ele tá morto aqui, né? É, parou, parou, parou. É, parou, parou, parou. Eu vi o cara dentro da parede, agora. Ou não, se fizer mais um round aqui, mano. Eu vi. Eu vi. Eu vi o cara dentro da parede, agora. Eu vou blindar. Puta que... Eu vou morrer. Ah, cago o HS. Ah, vai tomar no meio. Morreu. Morreu. Morreu, mano. Smokernet, coming up. Tá na Disney. Bora, mano. Tem sala, tem sala. Não tanto ainda, velho. Ah, tô aqui. Ah, tô no PC, velho. Tô no PC, velho. Tô no PC. Ele não tá na call. Quem? O Alex. O Alex. Tô lá, 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 o Alex, o Alex. Tô lá, o Alex. Ah, meu Deus. Ele botar arma, ele errou o botão. Meu Deus, meu amigo. Eu errei o botão da arma. Você viu o que eu acho? Então, tá aí no chão aí, ó. Ih, mano, BR-7. Tá zoado, hein. A peça tá caindo fora disso. Não, não é só isso, mano. Vcp. 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 Olha como alguém aí, ó. Na merda, todas as regras vão ver alguma coisa. Ah, meu jogo fechou. Aí eu voltei. A internet, eu vi sol. Recule aí para o escuro, mas não deixe a impressão não. Estou no miado ainda. Ajuda, viado. Que monstro! Já lixi, já ganhou um round. Eu vou comer gelinho. Ele entrou dentro do cara, que é 250. O gesto é muito ruim. Eu estou ligado de definir. Está todo mundo ligado, irmão. Ligado ou ligado? Ficou um peixe, ficou um peixe. Calado, é só jogar agar aí. É? É fora? É fora, hein? Tem onde, tem onde? Vai para aí, vai para aí. Isso, isso, isso. Vai para ali, ó. Vai para ali, ó. Quem está aqui, velho. Tem ali, tem ali, ó. Voltou não, né? Caraca, você não está usando o celular. Lixeira, lixeira. Deixa um, né, clima? Não, não está não. Está básico. Está bom, está C4. C4 está aqui, Dan. C4 está aqui, Dan. Você saiu da A mesmo? C4 está... Deu uma volta no mapa, velho. Eu estou aqui no doce, Dan. Estou, relaxa. Olha, fica arregando, você é louco. Nossa! Quanto está aqui dentro? 3x4 contra 3x. Quando terminar, aí, três. Parra, ó, chama. Vamos lá. Está full, não? Nossa, arranque? Nosso bagulho? Ah, chegado. Eu acho que ele está. User left tour channel. Dá para aí, set up depois, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Grenade out! Grenade out! Não avançou, não. Não avançou, não. Não avançou, velho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vem aqui, velho. Tudo bem, eu acho. Está sem bala. Nice. Easy demais. Segura, Raulzinho. O Raul já não tem sorte que eu terminar aí, velho. Oi. Estou indo, terminando aqui. Eu acho que eles vão em A, hein? Ah, estou indo. Eu acho que vai ser A também, hein? Fica um PC aí, velho. Só para... Eu não estou amarelo, tá? É vidro. Vidro, não. Será? Ih, rapaz, dá escarrada, não. Tem par? Tem A. Tem um vidro? Está bem recuado, não está, não? Esse Aleph não deixa nada, velho. Está bem. Quatro balas só. É, nem. O cara rouba a noite e tudo. Nem na A para mim. Está lá, ó. Muita. Não, não. É muito desambe aí. O E-Bed passou a mão para nós. Não vai desambe, não vai rolar a noite. Aí, essa line está alto. Renovou o... O coletivo, vocês. Esse pai é pra agora Meu amigo Ih, errei a bairro Ih, cara se matou Tô, que tô Tem a Ai, 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 peguei um, a C4 tá lá Só um, passou, fundo, fundo, fundo Nice Ai, esse cara Não, o que comer, cara? Depois você come, cara Ih Ai, vai chegar Não, isso fica Não, isso fica Não, isso fica